Pela primeira vez, no Templo dos Anjos, a Sexta-Feira Forte recebe um dos maiores profetas da atualidade, Pastor Albert Fernandes, conhecido como o homem que fala com os anjos. Clareia aqui, anjo. A Bíblia diz, porque a seus anjos, ele dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Ele vai falar, aquilo que o anjo lhe disser a seu respeito. Eu não conheço esse moço, mas Deus falou para mim assim, fala para ele. Eu sou o Senhor que estou confiando hoje. Meu Deus do céu, vou falar para ele. Mais uma chave nova na mão dele. Deus disse para mim, tem muita gente achando que a empresa ia fechar. A lábra xerra é vássia. Mas Deus está dizendo, a porta que eu abro, ninguém fecha. Vai dando glória para... Vai dando glória para Jesus aí. Deus te trouxe aqui para dizer para ti, a porta que eu abro, ninguém fecha. A lábra xerra é vássia. Deus te trouxe para dizer mais, quem achava que a porta ia fechar, vai ter que ver portas maiores se abrindo. E eu vejo por cima da tua cabeça, clareia aqui, anjo. Eu vejo a letra E na minha frente. Oh meu Deus do céu, eu vejo a letra D de dado. Deus e nosso nome é de cá. E Deus falou comigo, diga para ele, eu sou fiel para cumprir a promessa. E a igreja dá glória, glória. Conhece alguém com esse nome? Conheço. Ah, conheço. Eu. Vai dar glória para Jesus aí. Pastor, é o Berti Fernando. Um profeta de Deus como você nunca viu. Anjos são espíritos ministradores que trabalham a favor da igreja. Você que foi vítima de obras de bruxaria, inveja, olho gordo, maldição hereditária. Você que sente seus caminhos fechados. Você que é viciado ou sofre uma enfermidade. Venha nesta sexta-feira, dia 20 de outubro, e traga sua família. Nesta grande concentração de fé e milagres. E você receberá em suas mãos o óleo da revelação, que tem o poder de desvendar aquilo que está oculto. Meu Deus, aqui no Senado, nós consagramos o poderoso óleo da revelação, meu Pai. Quando esta pessoa receber este óleo, se houver algum mal, o mal será revelado. Vai ser destruído em nome de Jesus. E nós vamos te entregar na poderosa Sexta-feira Forte o óleo da revelação. Nesta Sexta-feira Forte, dia 20 de outubro, às 9 da manhã, 3 da tarde e às 7 e meia da noite. No Templo dos Anjos, Avenida Silva Lobo, 701 Barroca.